posse do novo presidente e também da relação da Prefeitura de Maceió com o Ministério Público. É muito importante participar desse momento. O doutor Eduardo Tavares, que já foi chefe do Ministério Público, assume mais uma vez os destinos da Ampal. O Eduardo tem como grande característica ser um conciliador. Ele o fez enquanto chefe do Ministério Público e tenho certeza que vai continuar com essa luta em prol da sociedade alagoana. O Ministério Público é um parceiro da cidade de Maceió e um parceiro do estado de Alagoas. O Ministério Público sempre busca o melhor para a sociedade. Dessa forma, eu encaro o Ministério Público e nós temos um grande exemplo. Essa semana conseguimos ultrapassar mais uma fase da licitação do transporte coletivo graças em muito à atuação do Ministério Público, atuação firme do Ministério Público, que nos ajudou bastante a ultrapassar mais uma barreira na licitação do transporte coletivo. Esse é um exemplo e certamente existem muitos outros que o Ministério Público está sempre cobrando dos gestores e cobrando melhorias em prol da sociedade.